O impacto entre uma picarpe e este Fiat Palio foi forte. A caminhonete, após capotar por diversas vezes, foi parar quase uma quadra de distância da colisão. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. Estavam no veículo menor apenas a condutora. Na IC10, o motorista, que também estava sozinho, sofreu ferimentos, principalmente em uma das mãos, que acabou ficando para fora do veículo durante o capotamento. Equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU atuaram nesta ocorrência. A colisão entre o Palio e a caminhonete aconteceu bem na esquina, entre a rua Ubiratã e Xingu. O local, aliás, comentado por moradores próximos, vários relatos dizem que oferece grande perigo pela preferencial, às vezes, não ser percebida pelos motoristas e acabar cortando a preferencial de outros. A colisão, como disse, aconteceu aqui. Inicialmente, a caminhonete, que capotou por várias vezes, bateu nesta árvore, que está aqui próximo, e foi parar lá embaixo. Um acidente de grandes proporções, que assustou os moradores, aqui próximo do local do acidente. Não vi o acidente, escutei o barulho, porque eu moro ali na esquina, né? Eu escutei a freada, a pancada, e daí, quando eu saí aqui, a caminhonete já estava ali na grada, e daí tinha um motorista, o senhor, que estava junto, e acho que lá na esquina, o carro da mulher que ficou parado lá na esquina. O pessoal comentando aqui que um braço chegou a ficar para fora do veículo. Eu acho que sim, não cheguei a visualizar, mas pelo que tem ali no asfalto, os sinais ali, tem vestígio ali de pele do braço, acho que o braço dele ficou por baixo da caminhonete, né? É uma região que acontece muito acidente? Ah, acontece, porque a preferencial é quem desce, atravessa ali, né? E daí, às vezes, tem gente que não conhece, sabe bem? Sempre está acontecendo um acidente aí, nessa esquina aí. Sinalização um pouquinho mais forte, talvez? É, pode ser, né? Na verdade, tem a sinalização ali, né? A placa para e tudo, mas às vezes, a gente colocasse, sei lá, um redutor, alguma coisa, né? Capotou muitas vezes? Acho que capotou umas três vezes. Bateu na árvore, né? Bateu na árvore, daí ela foi para o lado do ginásio ali, daí foi tombando e veio na certa ali. Nós levamos a reivindicação da população ao Departamento de Trânsito de Pato Branco. Este cruzamento, ele é devidamente sinalizado, demonstrando a preferencial na rua Xingu. Evidentemente que se vislumbra, neste caso, uma conduta infracional por parte do condutor, ou excesso de velocidade ou desatenção em vista de que a sinalização é visível, né? Ao condutor que trafega e que verifica a questão da parada obrigatória por conta da preferencial. Evidente que infrações acontecem frequentemente, inclusive com risco de acidentes. O Departamento de Trânsito está atento a essa situação, direcionando os seus esforços no sentido de coibir o cometimento de infração, especialmente aquelas que contribuem para o aumento da possibilidade de acidentes. Mesmo sinalizado com placas, algo pode ser feito, algum redutor de velocidade, uma sinalização. Alguma coisa deve ser estudada para isso neste caso específico, diretor? Embora neste local especificamente existam dois registros somente de acidentes, um por parte da Polícia Militar em 2022 e um por parte do SAMU em 2023, nós faremos sim uma avaliação em relação a esse local se há necessidade de alguma intervenção no sentido de inibir e evitar a ocorrência de acidentes. No mais, palavra de ordem, atenção. Exato. Nesse local, assim como outros na cidade, existem a grande circulação de fluxo de veículos, de pessoas. A nossa cidade cresceu nos últimos anos, a frota de veículos na nossa cidade é significativamente grande. e isto aumenta o risco de acidentes. Então, a palavra de ordem é sempre a atenção por parte do motorista e a observância ao regramento das normas de trânsito.